Salve, salve, nação! Vambora aqui, Regina, mais um vídeo da Supercopa é hoje entre Flamengo e Palmeiras. E a pergunta é o seguinte, essa rivalidade interestadual entre Flamengo e Palmeiras pode virar a maior rivalidade da história do futebol brasileiro entre Flamengo e Palmeiras? Uma rivalidade interestadual? Será? Para mim, de acordo com como está andando a carruagem, pode sim virar a maior rivalidade interestadual entre dois clubes. E a pergunta é a seguinte também, quem Vitor Pereira deve escalar na lateral? Mateuzinho ou Varela, Filipe Luiz ou Ayrton Lucas? O Flamengo tem dúvidas na lateral, né? E o Palmeiras deve ter dúvidas também, né? Quem escala na lateral aí? Então, vambora regir esse vídeo aqui, é isso aí, estamos juntos. E a pergunta aqui na tela é, quem se complicaria mais com a derrota? Vou deixar eles responderem, né? É isso aí, estamos juntos, vambora para o vídeo. Créditos, aí a gente põe no Brasil, link na descrição como créditos e vambora para o vídeo. Estamos juntos. Deixa o like. Está tudo em paz. Mas para segunda-feira é aquilo, muro pichado no Palmeiras se perder. Na direção da diretoria. Cadê os jogadores, dona Leila, não sei o que, a mesma história. Olha, se ganhar, o coletivo está legal. Se ganhar, é o Abel. Se perder, foi a Leila. É assim no Palmeiras? Vai ser exatamente isso. O coletivo prevaleceu. O Gabriel Menino foi muito bem. O fulano, ele mudou o sistema, tirou o Enio. Pô, deu tudo certo, está tudo em paz. O Abel é um mago de armar o time. Muda muito. Tem de tudo, é verdade. Essa entrevista dele pós-jogo, é claro que tem dois emocionamentos. O seu Enio Rodrigues era um gênio. O que vale é bola na rede. Como diria Enio Rodrigues, narrando futebol. Porque a Marvada entrou naquele retângulo, está resolvido o problema. Resolveu o problema. Aí já dá para o Abel pensar nos meninos, na base e tal. Eu tenho recursos, eu tenho tempo. Porque ganha tempo. O Flamengo, ganhando. Nossa, o Flamengo chega gigantão para jogar esse campeonato mundial. Não vai caber nem na câmera. Ele fala assim, o Flamengo, desse tamanho. Gigante. É um negócio impressionante. O Flamengo vira gigante para jogar o mundial. Ah, mas é... Eu sei que é o Real Madrid. Sem dúvidamente. A gente tem ainda a Semi. O quê? Mas tem um jogo antes do Real Madrid. Ah, eu estou botando a fé que vai jogar a final. Eu tenho que acreditar. Aí vai jogar contra o Real Madrid gigante. Enorme. Puxa vida. Chega competitivo. Faz tudo ao contrário. Concordo com o Djalminha. Perdeu. Dona Leida. Não contratou. É o time. O primeiro a reclamar, eu já sei quem é. Abel Ferreira na entrevista. O quê? É porque é uma sim e uma não. É. Porque assim, é. Ele está exatamente nesse padrão. O Melimor de ou outra é só. Ele está exatamente nesse padrão. Ele está nesse padrão aí. Um sim e um não. Ele está nesse padrão aí. De um dia pede e outro dia acha que está bom. No outro dia ele pede e no outro dia ele acha que está bom. Agora, ele vai pedir. Entendeu? Aí, o que faz? A torcida vai dar pressão na diretoria do Palmeiras. E o Flamengo gigante. Ao contrário. Palmeiras ganha. Está sobrando gente para jogar lá. Olha esses meninos que saíram todos lá. Está em São Paulo aí. Olha a quantidade de jogador bom que tem. E é verdade. Se perde o Vadim da Tupi, não vai reclamar do Abel. O quê? Agora, curioso. Esse Flamengo... O Abel não reclama nunca. Esse Flamengo que a gente está esperando, para você ver qual a diferença do jogo que o Djalminha estava lá em 2021 e tal, ter sido em abril. Esse Flamengo que eu, pelo menos, acho que pode começar amanhã com o Varela do lado e o Lucas do outro... Eu não acho que o Ayrton Lucas vai ser titular. Então, eu acho e vou te dizer o que acontece. A minha opinião. Vai jogar esse e esse está minha. E vai jogar o Léo Pereira. Esse time só jogou uma vez. Empatou 0x0 com o Madureira. Porque quando ganhou da Portuguesa, o Léo estava machucado e jogou o Fabrício Bruno. Tudo bem, é uma mudança só. Mas, assim, este que eu acredito, que se ele não colocar o Felipe, jogou só uma vez. Então, é por isso que eu acho que individualmente é um jogo fácil. Até por isso que você está colocando. Ué, o João Gomes saiu e entrou o Gerson. O Rodinei saiu, vai entrar o Valero, Varela ou Mateuzinho. E ainda tem o Vitor Pereira que está dando a cara dele para esse time. É a primeira grande prova. Sim, claro. Por isso que eu te digo, se perder, depende também muito da forma com que perder. Porque aí vai falar, poxa, e agora? Esse técnico não conseguiu ainda arrumar esse time. Como é que nós vamos para o Mundial? Se não for uma derrota normal, natural, de jogo e tal, é um peso enorme. O Fluminense falou que foi contra o Madureira, né? Um empate contra o Madureira lá em Cariacica, não foi? Longe pra caramba, você viu? É, teve que viajar lá, negócio de mamorado. Aí, aí, o... Foi embora, ele sempre foi embora. A torcida ainda reclamou. A torcida do Flamengo reclamou do empate. Claro. Como foi isso? Foi. Foi? Reclamou do empate contra o Madureira. O jogo foi complicado. O Madureira, aqui é só... O Fluminense depois ganhou do Madureira? Sim, mas o Madureira, o Madureira, o que que fez? Ué, o Boa Vista perdeu no Flamengo. Ontem empatou com o Fluminense. É. Mesma coisa. Esse é o seguinte. O que é que fez o Madureira pra parar o Flamengo? Povoou o meio campo. O Flamengo não andou no meio campo. Mas é o time que vai jogar contra o Palmeiras, né? É. O time não andou. Ficou ali, travado no meio campo. O Arrascaí tá quase não pegando a bola, não foi o que a gente falou aqui? O Everton Ribeiro não teve criatividade. Na frente, os jogadores tiveram oportunidade. O Gabiol teve chance pra fazer o gol. Não fez. Desperdiçou algumas oportunidades. Mas se o Abel usar esse jogo, imaginando que é o mesmo time e tal, que é a única vez que ele jogou, e olhar os jogos do Madureira, talvez ele possa mudar e pôr o meio campo. Ah não, mas aí vocês vão me desculpar. Se o Abel montar o time dele, da maneira como o Madureira montou o time pra enfrentar o Flamengo, vai ser uma vergonha. O Palmeiras tem time pra jogar contra o Flamengo. O Madureira tem um nível técnico muito mais baixo que o do Flamengo. Se o Palmeiras montar o time como o Madureira jogou, vai ser uma vergonha. O Abel começou fazendo sucesso. O que o Mauro tá falando é a estratégia de jogo. O Abel começou fazendo sucesso jogando só lá atrás e saindo no contra-ataque. Vergonha não. Depois ele foi... Que isso, gente? A gente tá falando de dois times com mais técnicas de Jalminha. E outra coisa, o Abel gostava muito de jogar assim. O Abel gostava muito de jogar. O começo do Abel era o time mais atrás e saindo no contra-ataque. Depois ele foi mudando, o time ficou mais com a bola. Antes era 30% com a bola. Tudo bem, mas ele evoluiu. Fala, Djal. Fala você. Ela tá nervosa, Djal. Não. Eu só queria falar que pra vencer, você também tem que neutralizar o adversário, né? Sim. Então, se você defensivamente conseguir jogar como o Madureira jogou, ok. Aí tem Dudu, tem Hendrik, tem Rony, que o Madureira, no caso, não tem pra poder atacar o Flamengo. Mas na parte defensiva, eu acho normal. Mas o Madureira abriu mão de atacar, Djalma. O Madureira não atacou o Flamengo. O Madureira foi pra se defender e segurar o 0x0. Porque não tem... Tem jogadores que decidem. Então, tudo bem, mas é isso que eu tô falando. Defensivamente, ok. O Hendrik e o Rony, por isso. É, não tem a qualidade no contra-ataque Mas se o Rony, o Dudu, o Hendrik, eles fizerem essa marcação, recompondo, fechando como o Madureira fechou, o Abel deve ter visto esse jogo. Falando aqui, ó. Dessa maneira, se consegue neutralizar. É lógico que o Flamengo vai ser outra intensidade. É uma final, mas você vê maneiras de neutralizar uma equipe. E aí você vai utilizar dos seus jogadores de qualidade pra explorar os espaços. Porque o Flamengo é uma equipe hoje que tá jogando mais adiantada. E isso tudo, o Palmeiras pode usar o seu benefício. Mas na parte defensiva, não é vergonha se defender, não. Não, se defender, tudo bem. Não atacar, eu acho complicado. Abre mão de atacar, eu também abdicar o ataque. Eu acho que o Palmeiras é difícil de fazer isso. Mas eu sou obrigado a reconhecer o seguinte. O Diominha falou uma palavra, intensidade. Eu ainda não vi o Flamengo intenso nessa temporada. Intenso. Como o Flamengo é, eu ainda não vi. Eu vi o Palmeiras com lampejos de intensidade. Eu vi o Palmeiras intenso, mas era o time em reserva contra o Ituano. Aí foi aquela pegada, aquele negócio, o sangue no olho, um negócio impressionante o que fez o time do Palmeiras, mas era o time em reserva. Agora, o time principal teve lampejos contra o São Paulo. Teve do décimo minuto ao vigésimo quinto minuto do segundo tempo. O São Paulo depois começou a cair jogador para tudo quanto era canto a parar o jogo. Porque viu que a pressão... Aí o Palmeiras jogou com a intensidade do Palmeiras. O Palmeiras com aquela intensidade daquele período me interessa. Aquilo é um negócio legal de ver. Volta a ser o Palmeiras. a qualidade na saída de bola, a velocidade, a passagem do meio campo para o ataque, com toda a transição sendo feita bem trabalhada, com a bola passando no Dudu, no Veiga, chegando nos atacantes, tudo é muito legal de ver. Agora, essa intensidade tem que ser em 90 minutos para jogar uma partida dessa contra o Flamengo. A intensidade do Flamengo que a gente ainda não viu, a gente viu lampejos contra a portuguesa, mas também, gente, pela facilidade que o Flamengo teve para construir o placar. Pela facilidade que o Flamengo teve de construir. Agora, a gente tem que imaginar, se tiver a intensidade e a pegada, é que é muito início de temporada. É isso aí, a intensidade é outra. Por isso que eu digo que o jogo de 2021, sendo em abril, os times já estavam em outro estágio de preparação, aí teve um jogo intenso e tal. Claro que a rivalidade lá, tudo depende da hora, vai fazer com que o jogador se esforce um pouco mais e tal, mas ele não vejo todo mundo, os 22 ali e tal, tão bem preparados como estavam no outro jogo. E é bom dizer que em Brasília faz um calor nesse horário. Janeiro em Brasília, você conhece bem lá, Janeiro em Brasília. Semana que vem eu vou lá de novo. Palmeiras deve jogar fechado? Não sei, eu só usei o seguinte, a história do Madureira, vamos ver, quem está nos assistindo desde o começo, lembra que o Pascoal falou, há uma possibilidade, quem sabe, de botar três volantes, até falei, bom, aí vai ter que tirar o Edric, etc e tal. Há uma possibilidade. O começo do Abel era um Palmeiras mais fechadinho para sair na correria. Como é que ganhou o Libertadores que foi para o final com o Santos? Sim, era desse jeito, fechado e tal. Hoje é uma opção jogar assim, o Palmeiras já mudou a forma de jogar algumas vezes e tal, mas pode, de repente, acreditar que, olha, o Flamengo vai ficar com a bola, deixa eles lá e não vamos jogar do jeito que jogávamos. Pode ser, não sei. Sabe por onde eu acho que vem essa intensidade também? Da rivalidade. Tudo bem, ainda é começo de temporada, ainda tem a questão física, os jogadores estão se preparando, mas, Ed, Jaume, quando entra em campo assim, para um confronto dessa magnitude, sabendo que a rivalidade interestadual talvez seja a que mais cresça, não sei se vocês concordam, mas acho que é a que mais cresce nos últimos anos, duas Libertadores para cada um, então, Jaume, o jogador, ele entra diferente? Sim. Não, sem dúvida alguma, Dani, por isso é que no início do programa, eu coloquei que esse jogo, a parte física pode ter muita influência, quem tiver no segundo tempo com mais gás, com mais intensidade, porque assim, é um jogo que é uma decisão, é Palmeiras e Flamengo, grande rivalidade, não vai ser aquele jogo de, ah, vamos ficar estudando campeonato carioca, o Flamengo com a posse de bola, enfrenta as equipes todas atrás da linha do meio de campo, se defendendo só o Flamengo trocando bola com paciência, não, vai ser um jogo mais dinâmico, um jogo mais intenso, então, por isso, que a preocupação da parte física é muito séria, porque, tudo bem, que agora tem as cinco substituições, e aí eu acho que o Flamengo se beneficia disso, tem mais opções para trocar, mas ao mesmo tempo, se o Palmeiras tiver melhor fisicamente nesse segundo tempo, eu acho que isso pode ser um fator de determinar até o ganhador do jogo. Não, e do lado de fora, os dois portugueses, também é um duelo muito interessante, escolas completamente diferentes. eu acho que o Vitor é que nunca ganhou do Abel e tal, já tem aquela coisinha, tudo bem, é clássico, é o Palmeiras e Flamengo, os técnicos ficam super bravos com o jornal, o site, o agente, fala, é o duelo entre esse e esse, e realmente é entre Palmeiras e Flamengo, mas amanhã é interessante, Rui, fala, Djalma. Você falou em duelo, no início do programa eu estava ouvindo um negócio de Everton ou Santos, Marco Rocha, o Varelo, não vai ter isso não, né? Não, já teve. A gente fez ontem, Djalma, você escapou, mas se você quiser, dá tempo de eu fazer um só para você aqui, ainda bem, não, não, eu sei o que deu ontem, se você quiser fazer rapidinho, você pode fazer, que eu vou dizer, fomos com você ou não, dá tempo, viu? Ih, querem botar o Djalma na fogueira? Então faz só esse duelo aí. vambora. Não, Vitor, já topou, eu gosto assim, vamos lá, rapidinho aqui para o Djalminha ficar na Verlinda, eu gosto assim, o Everton ou o Santos? O Everton. Marcos Rocha. Botamos assim ontem. É, Marcos Rocha e Varela. Marcos Rocha. Zagueiro direito, Léo Pereira, Davi Luiz e Gustavo Gomes. Davi ou Gomes? Gustavo Gomes. Léo Pereira e Murilo. 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 Aí... Voltou com o Pascoal, ontem quem ganhou foi o Léo Pereira aqui. Lateral esquerda, Piqueires e Felipe Luiz. Felipe. Pois é, mas vai jogar o Lucas, aí ganharia o Piqueires. Mas tudo bem. Isso é informação assim? Só a minha... É o palpite. É o palpite. Porque ontem aconteceu isso, se jogasse um, o Piqueires talvez ganhasse. Você perguntar de Djalma. Com a Ayrton Lucas, talvez ele ganhasse. Mas continua, vai lá, era Thiago Maia e Menino. Gabriel Menino e Thiago Djalma. Thiago Maia. Thiago Maia e Menino. Gerson e Zé Rafael. Gerson. Gerson e Zé Rafael. A Rascaeta bateu com quem ontem? Não, aí foi Everton Ribeiro e Dudu. Everton Ribeiro e Dudu. É, era Rascaeta e Veiga. Arrascaeta e Veiga. Arrascaeta. Everton Ribeiro e Dudu, ele foi no Dudu. Isso. Na frente. Gabriel e... Gabigol e Pedro. Já fechou. Já fechou. Ficou parecido o time do Djalma. Era contra o Rony e o Hendrik. Só o zagueiro. Só o zagueiro que ele voltou com você. O time dele é muito semelhante ao meu. Me dá. Fala, amiga. Empate. Empate é pênalti, Mini. E aí leva quem? Aí já não sei. Aí é empate e é o resultado do jogo. Aí ela tá pensando. Ela tá pensativa, Mini. E 21 parece que o Palmeiras... Flamengo. A gente tem que ir embora, tá, gente? Chamado de Professor Pardal, porque fez algumas trocas, né, no jogo do Flamengo contra o Madureira, né? O Flamengo empatou com o Madureira e girou toda a discussão. O Vitor Pereira não pode mexer. Meu Deus, que coisa grave. E o Palmeiras, que teve até pichação, chamando, desrespeitosamente, a presidente de blogueirinha. E cadê os reforços? Por um time que é o campeão brasileiro, um time fortíssimo, que perdeu jogadores importantes, mas que ainda é um time fortíssimo. Esse jogo, no curto prazo, né, pra semana que vem, pros próximos 15 dias, ele pode ter algum efeito, tanto positivo quanto negativo. Os dois times têm um roteiro muito estabelecido, muito previsível, muito imaginável, em caso de vitória, em caso de derrota. Mas eu, sinceramente, não acho que a Supercopa terá reverberação, e não falo nem no longo prazo, no médio prazo, porque não é um campeonato tão importante assim pra impactar tão adiante os anos importantíssimos que Palmeiras e Flamengo têm pela frente. Vamos ver o que falou Everton Ribeiro antes dessa partida. Abre aspas aí, ó, entrevista aos nossos companheiros do Globo Esporte, ele diz o seguinte, cada jogo tem a sua peculiaridade, e vamos focar muito bem nesse jogo, contra o Palmeiras, pra começar bem a partida. Vai ser um grande teste pro Mundial, e vale taça. Então temos que ficar atentos a todo momento. Rodolfo Landim também deu uma entrevista exclusiva ao nosso Cícero Melo, falando sobre essa partida, e a gente vai ouvir agora. Essa história do Real Madrid, vamos deixar pra depois. Tem um adversário, não sei qual dos dois, mas qualquer um dos dois que a gente vier pegar, vai ser um adversário casca grossa pra caramba pra gente passar antes de ir pra final. foco total, primeiro no primeiro jogo, que vai ser um jogo, tenho certeza, difícil. Da outra vez, a gente cruzou com o Al-Ilau, que foi um dos potenciais adversários nossos. Foi um jogo extremamente difícil, eles começaram ganhando o jogo, a gente virou pra 3x1, mas começamos perdendo. O time, com um plantel muito bom, e o outro time, é o Dono da Casa, que também tem jogadores que disputaram a Copa do Mundo pelo Marrocos. Então, assim, não tem jogo fácil, entendeu? Uma história de cada vez, vamos focar primeiro no primeiro jogo, em Tanger, e depois, passando, vamos pensar em Rabat, pensar em Real Madrid, ou eventualmente o outro adversário, se não for o Real Madrid. Porque o Real Madrid também tem que se cuide, porque quem chegou lá, eu acho que tem seus motivos pra poder estar disputando o Mundial, e tem suas credenciais lá pra poder estar disputando esse torneio. Zupa, embora o Vitor Pereira já tenha feito aí alguns testes, usado o seu time principal no Campeonato Carioca, esse é o principal jogo desse início de temporada, pelo enfrentamento, pelo tamanho do seu adversário, e fica muito claro que essa partida é preparatória pra esse Mundial, pra saber de fato em que pé que chega esse Flamengo pro Mundial, até um começo de temporada semelhante ao que o Palmeiras esteve na temporada passada. Exato, exato, e o Palmeiras fez muito bem a sua preparação pro início de temporada, acelerou, pulou algumas etapas, e chegou no Mundial numa fase muito boa, fez um excelente Mundial, tanto na semi quanto na final, e o Flamengo tenta seguir esse passo, esses passos. O ideal pro Flamengo nessa preparação de jogos mais competitivos era que a Recopa fosse antes do Mundial também, mas não é, então de fato a Supercopa ela é bastante importante, claro, o Everton Ribeiro falou lá, vale taça, claro que vale taça, mas essa Supercopa para o Flamengo ela é importante pela rivalidade que se criou entre Palmeiras e Flamengo, então é um jogo que vale mais do que o troféu, o tamanho do jogo vale mais do que o peso do troféu, e no caso do Flamengo é uma excelente preparação pro Mundial de Clubs, e aí eu acho que o presente do Flamengo tá corretíssimo, o Flamengo não tem o Real Madrid pela frente, o Flamengo tem ou o Al-Rilau ou o Idade Casablanca pela frente, e é nisso que o Flamengo tem que focar, porque nós não, assim, historicamente não é fácil, nunca foi fácil passar por esses times para os clubes sul-americanos, para os clubes brasileiros, então o Flamengo tem que pensar na semifinal, e antes de pensar na semifinal, tem que pensar no Palmeiras, e eu falava antes que os roteiros das duas equipes, eles são previsíveis em caso de vitória, em caso de derrota, e no caso do Flamengo tá muito atrelado ao Mundial de Clubs, então se o Flamengo for campeão da Supercopa em cima do Palmeiras, especialmente com uma boa atuação, enche de confiança, é um passo importante, é um carimbo importante para o Flamengo chegar legal, chegar bem para o Mundial de Clubs. Então é isso aí, nação, mais um vídeo aí, eu concordo com tudo que o Zupac falou, concordo plenamente com tudo que ele falou, querendo ou não, a Supercopa do Brasil é um troféu que vai chegar, é importante no momento, mas vai chegando no fim da temporada, é um troféu que praticamente ninguém conta como título, o Galo ganhou em 2022 a Supercopa do Brasil, mas depois da temporada foi um desastre, ninguém contou que o Galo foi campeão da Supercopa do Brasil em cima do Flamengo, ninguém contou isso, contou vantagem, fomos campeões da Supercopa do Brasil, é um torneio bom, tem início de ano, o Flamengo vai utilizar, querendo ou não, a rivalidade contra o Palmeiras é muito grande, está se tornando uma das maiores possivelmente da história, se o Flamengo e o Palmeiras continuar essa hegemonia, é aquilo, e querendo ou não, vai se tornar uma preparação para o Flamengo chegar bem no Mundial, porque o Vitor Pereira está iniciando um trabalho no Flamengo, a longo prazo, eu espero, pelo tempo de contrato, a longo prazo, sem perder essa final, lembrando que o Vitor Pereira tem um histórico não tão bom contra o Abel Ferreira, mas a gente releva porque ele tinha um time do Palmeiras, era treinador do Corinthians, então, time do Palmeiras aqui e do Corinthians aqui embaixo, né, hoje, os papéis se invertem, Flamengo e Palmeiras, é aquilo, tem tudo para fazer um bom trabalho, ganhar confiança com esse título, ele já chegar no Flamengo com o título, eleva a moral dele, não só dele, mas do grupo também, para chegar no Mundial e fazer um bom trabalho, né, quem é sempre final, como o próprio presidente falou, que é um passo difícil, muito difícil, raros, raros, não vou dizer, quase nenhum clube brasileiro foi para lá, então, é isso aí, tamo junto, galera, vai deixando seu like e a sua inscrição para ajudar o canal, aqui nos comentários deixe seu pop-it e, vamos lá, espero que seja, espero que seja um bom espetáculo, né, para quem estiver assistindo, desculpa aí, e, meu pop-it é 3-1 e, é nóis e valeu. E aí,